É a japa Escamou Escamei minha vida É a japa Mais chave diferenciado É o dega Extremamente pesado Vou fazer uma operação tipo a casa de papel Vou de roupa pra mim e o destino é o botel Descarroga o pente Na chanta dela Fica de quatro que é só suco na costela Mas é o criminal creme Quer sentar no meu revólver Sabe que hoje a noite é minha trova num céu VEDDK e Daniel são os três e meu metal Irmão por debataria, os moleque e maripa Um jeito diferente é essa rajada de oitão Uninho que senta pisca quando vejo um ladrão Uninho que senta pisca 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 Quando vejo um ladrão entre há um huracão Uninho que senta pisca 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 Quando vejo um ladrão entre há um huracão E é um jeito diferente é essa rajada de oitão Tá rajado, tá rajado, tá rajado, tá rajado de oitão Tá rajado, tá rajado de oitão Gente, é duvide, a nova geração da putaria Vou fazer uma operação de pular casa de papel Vou te roubar pra mim e o destino é o motel Descarraga o pente na chanta dela Fica de quatro, quer só suco na costela Nós é o criminal, creme, quer sentar no meu revólver Sabe que hoje a noite é minha trova nesse amor DDDK e Daniel, são os três e meu metal Lermaco de putaria, os moleques, oitão E o jeito diferente é essa rajada de oitão Piango senta, pisca, 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 pisca Quando vejo um ladrão, quando vejo um ladrão De um jeito diferente é essa rajada de oitão Mete, 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 pá Tá rajado, tá rajado, tá rajado, tá rajado de oitão Mete, 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 pá Tá rajado de oitão